O Estado mínimo é o Estado voltado para suas tarefas clássicas. Essas tarefas clássicas são educação, saúde, segurança, justiça, relações exteriores e defesa. Essas são as funções clássicas do Estado. Se o Estado tivesse recursos financeiros sobrantes e capacidade gerencial sobrante, podia considerar excursões em outras áreas. O problema é que o cobertor é curto e o talento ainda mais curto. Então, o governo nem querendo ser ao mesmo tempo assistente social, reitor, diretor e empresário, acaba fazendo mal todas as tarefas.